Gravado por Fernando Mendes Não me fales de glória, é outro altar Alberto Sampaio Não me fales de glória, é outro altar Onde queimo piedoso meu incenso E animado de fogo mais intenso De fé mais viva vou sacrificar A glória, pois, que anela que adorar Fumo, que sobre abrismo anda suspenso O que vislumbre nos dá do amor imenso Esse amor que ventura faz gozar A outro mais perfeito, único, eterno Farol sobre ondas tormentosas firme De imoto brilho poderoso e terno Só esse hei de buscar e confundir-me Na essência do amor puro, semi-eterno Que, só nesse fogo, consumir-me O que é o amor? Não me falo, não me falo